O presidente Jair Bolsonaro e uma comitiva do governo participaram da inauguração de uma alça da ponte Rio-Niterói no Rio de Janeiro. Bolsonaro também esteve em um evento religioso na enseada de Botafogo, na zona sul da cidade. Acompanhado do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do senador Flávio Bolsonaro, do ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas e do juiz federal, Marcelo Bretas, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a alça de ligação da ponte Rio-Niterói com a linha vermelha. O novo acesso vai ajudar a desafogar o trânsito na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. De acordo com a concessionária Eco Ponte, responsável pela obra, 15 mil veículos devem passar pelo viaduto diariamente. O que nós queremos fazer, estamos fazendo do nosso governo e temos o entendimento de grande parte do parlamento brasileiro. Indicar pessoas técnicas, comprometidas realmente com a coisa pública e com o desenvolvimento do seu país. Após a inauguração, Bolsonaro falou sobre a homenagem que o filho mais velho, o senador Flávio, fez em 2005 ao ex-capitão da polícia militar, Adriano da Nóbrega. Ele foi morto em uma operação da PM na Bahia no último domingo no município de Esplanada. Adriano é suspeito de envolvimento com a milícia no Rio de Janeiro. Quem matou o capitão Adriano foi a PM da Bahia. Mais ainda, medalha em 2005. Ele foi condenado em primeira instância e absolvindo em segunda. Não tem nenhuma sentença atrentada e julgada condenando o capitão Adriano por nada. Sem querer defender. Desconheço a vida preguessa dele. Naquele ano, ele é um herói da polícia militar. Questionado sobre a reforma da biblioteca do Palácio do Planalto para a criação de uma sala que vai abrigar a equipe do programa Pátria Voluntária, coordenado por Michele Bolsonaro, o presidente afirmou que apesar da redução do espaço, nenhum livro será retirado de lá. E ela merece, não ganha nada com isso, e ela merece uma sala para continuar bem trabalhando, uma obra que ela fazia antes de eu ser presidente da República. O último compromisso oficial do presidente do Rio de Janeiro foi aqui na enseada de Botafogo, aos pés do Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais da cidade. Em um discurso para cerca de 100 mil fiéis, Bolsonaro falou do crescimento do país. O Brasil está mudando. Mais do que os números da economia, está mudando porque tem um governo que respeita a família, deve lealdade ao seu povo e acredita em Deus. Na última parte da agenda, Bolsonaro participou de uma oração ao lado de R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus.